Após a goleada de 4 a 0 do Grêmio sobre o Monagas, nesta quarta-feira, o técnico Renato Portaluppi preferiu falar somente sobre o duela na Libertadores, assim como na decisão do Gauchão. Em relação à especulação de um interesse do Flamengo, o comandante gremista Terji versou com palavras resumidas, preferiu evitar falar sobre o clube carioca, mas também não fechou portas. Minha cabeça está totalmente voltada para domingo. Mas no domingo, se vocês fizerem a mesma pergunta, talvez eu tenha uma resposta diferente. Renato, em entrevista coletiva na Arena, Renato mostrou foco total na decisão do Gauchão, domingo, diante do Brasil de Pelotas. Mas também disse que poderá dar uma resposta diferente após o confronto do final de semana, não quero falar nada não, eu respeito quem fala, escreve. Eles não estão sabendo da história. Estou preocupado com meu grupo. Minha cabeça está totalmente voltada para o Grêmio, disse para completar. Sou funcionário do Grêmio, muito feliz, estou em uma semana de decisão. Minha cabeça está totalmente voltada para domingo, mas no domingo, se vocês fizerem a mesma pergunta, talvez eu tenha uma resposta diferente. Renato Portaluppi, técnico do Grêmio, foto, Lucas Webel, Grêmio, DVG, ao ser questionado na entrevista se recebeu um contato do Flamengo. Renato voltou a evitar o assunto e prometeu uma nova resposta no domingo. Tive uma partida importante no domingo, tive outra nesta quarta, tenho outra no domingo, soltarado por títulos. No domingo, após a partida, podem fazer essa pergunta. Vice de futebol do Grêmio, Duda Cruyff, mostrou confiança na permanência do treinador e disse que o clube gaúcho não recebeu nenhum contato do Flamengo em relação ao comandante. É um treinador do Grêmio e não por que se preocupar. Não chegou nada do Flamengo, do Renato ou do empresário Gerson Oldenburg, ele está aqui com a cabeça a que tenho certeza que ele continua, afirma o dirigente. Flamengo busca substituto à eliminação para o Botafogo no Carioca desencadeou em uma série de demissões no Flamengo, como a saída de Caperdiani. A diretoria prometeu o novo técnico até o final da semana, Renato Gaúcho Cuca e até a efetivação de Maurício Barbieri são as principais possibilidades. Em um primeiro momento, os valores para tirá-lo do Grêmio assustarão. Diante da dificuldade por um nome de consenso, o Flamengo estuda abrir os cofres para oferecer uma boa proposta, embora saiba que não será fácil o tirar de Porto Alegre.